Bom dia para todos e todas. Hoje a gente tem a satisfação de receber a Ingrid Barcelos. Ela é formada aqui na UFMG, então muitos de vocês devem conhecê-la. Ela fez graduação, mestrado, doutorado aqui. A Ingrid me corrija se eu estiver dizendo alguma coisa errada. Porque sem o Lattes eu estou olhando aqui no escavador. Ou nem vi se o Lattes, na verdade, voltou, mas eu acho que não. Ela defendeu em 2015 a tese de doutorado e ela ganhou prêmios com a tese. Ela ganhou menção honrosa do prêmio CAPES, de tese de 2016, da área de Astronomia e Física. E ganhou o prêmio José Leite Lopes, de 2015, da Sociedade Brasileira de Física. Depois do doutorado ela fez pós-doc aqui na UFMG. Passou um tempo na Itália. E desde 2017 ela está lá no Laboratório Nacional de Luz Síncrona. Então, hoje ela vai falar pra gente, se você quiser já ir compartilhando sua tela. Deixa eu achar o título aqui. Estudo de Polaritons em Nanomateriais com Nanospectroscopia de Intravermelho Síncrona. Ingrid, obrigado por ter aceito o convite. Agora é com você. Ok, deixa eu só de novo aqui, né? É, moda, vocês estão vendo a moda apresentação ou a outra tela? Não, ainda não. Aquele outro modo com dois slides. Tá, então peraí só um minutinho. Bom, bom dia, gente. Voltando pra casa, né? É sempre bom voltar pra casa. Obrigada, Carol, pelo convite. Bom, gente, eu já vou pedir desculpa antecipadamente. Meu computador estragou, eu tô com outro computador aqui. Então, se der algum probleminha, vocês podem me interromper, tá bom? Então, eu vou falar hoje de estudos de Polaritons, né? Que é o tema que eu comecei a estudar no finalzinho do meu doutorado. Aqui mesmo, no síncroton, usando essa técnica, né? Que é a nanospectroscopia de infravermelho. Onde o infravermelho, ele vem a partir de radiação síncroton. E a ideia é estudar como que essa luz é confinada em materiais de baixa dimensionalidade. Então, aqui na minha capa tem uma foto dos sírios, do acelerador. Já estamos, finalmente, então, pra quem não conhece, vai. Beleza. Bom, hoje eu vou fazer uma breve introdução do tema, né? Do tema Polaritons. Eu sei que tem gente de diversas áreas de pesquisa aqui. E talvez não tenha ainda ouvido falar um pouco sobre esse tema. Como que essa ferramenta, né? Que é a microscopia de campo próximo. Ela vai servir pra gente estudar essas quase partículas, especialmente na área de nanofotônica. E vou apresentar pra vocês alguns trabalhos relacionados com a visualização desses Polaritons em materiais de baixa dimensionalidade. Eu dei ênfase aqui em alguns trabalhos que eles foram feitos em colaboração com o pessoal da UFMG. Que é majoritariamente os trabalhos que eu tenho realizado nessa área. Mas eu vou falar um pouco sobre o que mais pode ser feito alguns outros trabalhos que eu tenho realizado com essa técnica. Bom, então, de uma forma bem geral, pra gente introduzir o assunto, os Polaritons, eles são quase partículas, tá? São partículas híbridas. Deixa eu pegar o pointer aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar. Beleza. Eles são... Vocês estão vendo aqui o pointer pequenininho, mas tá aí, né? Sim, tá aí. Tá bom, beleza. Tá. Essas quase partículas, elas são partículas híbridas que vão ser geradas do acoplamento da luz, ou seja, de onda eletromagnética, com uma excitação fundamental da matéria. Então, quando a radiação, ela se acopla, né, com cargas livres no material, a gente denomina, a gente classifica esses Polaritons como Plasmos Polaritons. Se essa radiação, ela é acoplada com vibrações coerentes da rede, a gente chama de Fónons Polaritons, com o Paraletron Buraco, Exiton Polaritons, tem outras modalidades de Polaritons. Eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes na física desses Polaritons, mas eu vou concentrar a minha explicação e a minha apresentação nos Plasmos e nos Fónons, porque essa é a região dos Polaritons que a gente consegue excitar usando infravermelho, então as outras demais partículas, elas são excitadas em outros comprimentos de onda, então por isso, essencialmente por esse motivo eu não vou falar delas. Mas uma coisa muito importante sobre esses modos híbridos é que eles são caracterizados pelo comprimento do Polariton, né, o comprimento de onda do Polariton, e é importante ressaltar aqui que esse comprimento de onda, ele vai ser muitas vezes, dezenas, centenas de vezes menor do que o da radiação incidente no espaço livre, e esse ômega P dividido por pi aqui, que ele está se referindo à extensão do campo evanescente na direção perpendicular. Então, essas duas grandezas aqui, elas vão ser muito importantes, eu vou falar um pouco disso ao longo da apresentação, mas a ideia é usar essas plataformas como plataformas de confinamento de luz, e a ideia principal é poder usar esses Polaritons, essa luz confinada, para aplicações em dispositivos óticos e fotônicos, embora eu vou falar um pouco mais de trabalhos em física básica. Só ressaltando aqui uma outra coisa importante também, que embora a minha apresentação, ela esteja concentrada na nanoespectroscopia de infravermelho, esses Polaritons, eles podem ser citados de outras formas, tá? O grande desafio, na verdade, hoje, é adequar as técnicas experimentais, ou criar novas técnicas que a gente possa visualizar essas ondas, e o principal motivo é que elas têm um comprimento de onda da ordem de nanômetros, né? E a gente precisa ter um casamento de momento entre lançador e partícula, então a gente precisa de uma nano sonda para excitar esses Polaritons. Mas, de uma forma bem geral, esses Polaritons também podem ser citados, gerados por luz, né? Em estruturas periódicas, tem alguns poucos trabalhos de mistura de ondas não lineares, a maior parte dos trabalhos se concentra aqui usando nanôsondas, e um outro pouquinho, alguns poucos trabalhos usam o feixe de elétrons, porque aqui a gente consegue combinar duas coisas muito importantes, que é uma fonte e uma detecção bem precisa, né? Em energia, mas também alguns Polaritons são excitados por tunelamento e pontos quânticos. Mas o fato é que, para visualizar e ter umas imagens em que a gente possa retirar informações importantes sobre essas ondas, o desempenho do SNOM, ele é impressionante comparado com as demais técnicas. Beleza. Então, é um pouco dessa técnica que eu vou falar aqui, onde a gente usa uma nanôsonda para poder excitar e detectar essas ondas estacionárias que vão se propagar dentro do material. Beleza. Então, como aqui a gente vai estar olhando para materiais com dimensões nanométricas, então a espessura desse material, que eu estou chamando de D aqui, ele vai ser bem menor do que o comprimento de onda dos Polaritons, tá? Então, nesse caso, a gente vai estar olhando para a resposta ótica apenas no plano do material. Então, a resposta ótica no plano é que ela vai ser importante. E aí a gente consegue descrever esse sistema, né, o comprimento de onda, em termos da permissividade do meio, da condutividade. E aí a gente vai, como eu falei, que a gente vai ter diversos tipos de Polaritons. Então, na verdade, se a gente estiver olhando para Plasmos, Polaritons, né, o que vai importar para a gente aqui é esse termo que eu estou chamando de FE, de SF aqui, que, por exemplo, do modelo de Drude, né, vamos voltar aqui do modelo de Drude, pulei a parte importante, em que, por exemplo, no caso de metais ou no caso do grafeno, a gente vai conseguir correlacionar esse fator, ele vai escalar com a energia de Fermi, ou no caso dos isolantes, por exemplo, a gente vai olhar para esse segundo termo aqui, né, que é do modelo de Lorentz, em que a gente vai conseguir, então, representar bem os fônons, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso mais para frente, mas a gente também consegue modelar os excitons e as outras quase partículas, a partir dessa expressão de um modo bem geral. Bom, no caso dos plasmons, né, que é onde a radiação, a radiação eletromagnética, ela vai se acoplar com as cargas livres do material, o que a gente pode pensar aqui é que esse tipo de partícula, ela pode ser excitada primeiramente em metais, em semicondutores dopados, em supercondutores, embora a gente estude bastante essas quase partículas em metais, e o que vai acontecer aqui é que essa agitação, né, esse chacoalho das cargas elétricas na interface metal-dielétrico, ela vai resultar numa parte, na parte real da permissividade sendo negativa, e o que que isso significa, né? Significa que esse material, ele não vai permitir radiação eletromagnética, e sim um campo evanescente dentro do material. Então, a gente vai estar olhando para essa, para esse campo evanescente. Nesse tipo de material, que eu estou falando material, mas é um metal, pode ser condutor, né, um material condutor, a gente vai ter três tipos de modos eletromagnéticos, né, são os dois do Bulk, que aí a gente está falando do fóton e do plasmon, e o nosso interesse está aqui, nesse modo confinado na superfície, que é essa curvazinha vermelha aqui, e essa curva aqui é a curva que se refere aos, a gente está chamando de SPP, Surface Plasmon Polariton. E aí a gente vai analisar, então, o nosso estudo é nessa região, quando a gente está falando de modos eletromagnéticos TM. Eu vou falar mais um pouquinho disso mais para frente. Mas o importante aqui é que, embora a gente já conheça esses Polaritons, eles já tenham sido estudados desde 1970, foi o primeiro artigo, eu acho que saiu sobre esse tema, agora a gente consegue fazer uma coisa que é muito importante, que é olhar para esses materiais numa escala muito reduzida, porque aqui, se a gente comparar a linha pontilhada, está na frente aqui o zoom, com a curva dos fótons, com os plasmons, existe um descasamento de momento. Então, o que acontece é que agora a gente tem uma nanossonda que permite com que a radiação eletromagnética se acople com esse sistema ponta-amostra que permite com que a gente consiga recitar essas partículas. Especialmente, o grafeno se tornou um material muito estudado para suportar essas partículas, esses plasmons, porque, diferente dos metais, a gente consegue modular, a gente consegue movimentar, a gente consegue... modular, palavra horrível, mas enfim, a gente consegue variar a energia de Fermi e a gente sabe que o comprimento de onda desses Polaritons, ele vai escalar com a energia de Fermi. Então, quando a gente faz o cálculo de dispersão, que é exatamente essa curva que eu mostrei aqui anteriormente, para o caso do grafeno, na região do infravermelho, o que a gente consegue observar é que a gente vai ter diferentes momentos para diferentes energias de Fermi, que é o que essas curvas aqui estão mostrando. E com isso, experimentalmente, o que isso representa? Que a gente consegue modular o comprimento de onda do Polariton que vai propagar na superfície do grafeno. Eu esqueci de falar, porque talvez tem a pessoa de outras áreas, né? O grafeno é uma estrutura formada só por carbonos numa rede hexagonal. Me desculpa se esse detalhe passou. E o que acontece é que essas ondas vão se propagar. No caso do grafeno, como a condutividade é isotrópica no plano, então essas ondas vão ser ondas circulares, concêntricas, em que a gente consegue, então, modular o comprimento de onda de acordo com a tensão de gate aplicada, ou seja, variando o nível de Fermi. Experimentalmente, essas ondas foram observadas a primeira vez, em 2012. Então, usando essa técnica, né? Em que você incide a luz num comprimento de onda específico. Nesse trabalho aqui, a gente está falando ali de uma onda de 10 microns na região do infravermelho médio. E o que a gente consegue observar no grafeno, em cima de um substrato de SO2, é que a gente tem a propagação dos polaritons ali da ordem de 200 nanômetros de comprimento de onda, e que essa onda, ela reflete, né? Nos defeitos, nas bordas, aqui, como nesse defeito aqui, a gente consegue ver exatamente esses círculos concêntricos como previsto aqui. Bom, o que tem sido feito hoje no estado da arte desse tipo de experimento? É um experimento, inclusive, realizado pelo mesmo grupo que visualizou essas ondas em 2012, em 2018, que a gente... O estado da arte é criogenia, então, a gente vai para baixas temperaturas, né? Esse trabalho foi feito com o grafeno totalmente encapsulado, então, a gente tem camadas de HBN embaixo, camadas de HBN em cima, onde você varia a tensão de gate, né? Para poder modular o comprimento de onda, ou seja, o grafeno, quando ele está mais dopado, ele tem comprimentos de onda menor, você consegue ter um maior confinamento de luz, e em baixíssimas temperaturas. Então, o resultado que a gente está vendo é essa imagem aqui, onde você tem as ondas se propagando por dezenas de microns. Então, esse é o experimento que seria o estado da arte, e se discute bastante sobre o limite da plasmônica no grafeno. Então, acredita-se que já foi atingido e que esse é o melhor que pode... É o melhor dos cenários. Oi? Ingrid, esse grafeno, ele é monocamado? Sim, tudo aqui monocamada, tá, Ricardo? Monocamada? Sim. Já que o Ricardo já perguntou, quando você falou dessa figura de cima, você está falando ali de modos normais, né? Não é um sistema dinâmico, não. É, são ondas estacionárias. Isso, ondas estacionárias. Não, mas é uma excitação com o tempo de vida finito, né? É, porque tem um dumping. Essas ondas, elas são amortecidas, né? É, sim, mas... É. Não, mas a minha pergunta é porque deve ter... Se você for para o limite de sair de uma camada e vai para mais camadas, você tem esse experimento? É que quando você vai para mais... Você pode começar a ter um plasmo, digamos assim, de bulking, começando a se formar. Só que para a gente ir para mais camadas, o material tem gap, né? Então a gente precisa de uma excitação um pouco maior para poder... Porque a monocamada ela não tem gap, né? Aham, tá. Então, eis a questão. Eu ainda não consegui observar, por exemplo, nesse experimento usando infravermelho, toda essa faixa que eu já medi, essas ondas em bicicamada. Uhum. Tá. É, não é verdade que muda, né? Muda a dispersão, tá? Sim. A dispersão muda. Beleza. Bom. Agora, mudando dos plasmas para os fônons, né? A ideia é basicamente a mesma, tá? Só que agora a gente vai fazer uma analogia porque o que a gente está excitando agora ao invés de cargas livres na superfície são as oscilações coerentes da rede. Então, eu vou apresentar essa figura aqui porque eu vou falar bastante disso e eu não sei se esse termo é comum para todo mundo. Então, eu vou só dar uma geral, tá? O que acontece é que a gente sabe que esses fônons óticos, né? Eles são definidos dentro de uma faixa e essa faixa entre os fônons óticos transversais e longitudinales é o que a gente chama de banda de restraling. Vocês vão ver que isso é muito importante ali para frente, tá? Eu vou falar bastante disso, mas só para dar um spoiler e adiantar, é nessa região espectral entre essas duas ressonâncias que os poláritons eles vão existir. Então, quando a gente faz, eu tô falando aqui de, 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 ainda de, de, de fônons poláritons de superfície, essas, essas quase partículas ali então que vão se acoplar com a luz e vão se propagar, né, na, na, dentro do cristal, na superfície do cristal, mas é de volume, né, não é tão ali na superfície como os plasmos, eles estão ali dentro da, das regiões entre, entre os fônons lógicos de nazóticos e, e transversais. É, e também tem uma informação importante que essa é uma região onde a gente vai ter uma alta refletividade, tá? Mas, a gente não tá interessado nesses fônons de superfície. O que a gente tá interessado é, são uns fônons um pouquinho mais peculiares, tá? Eles têm um nome característico que a gente chama de fônons hiperbólicos. Eu vou mostrar que esse nome, de onde que ele saiu, pra que que ele serve, mas é muito mais fácil explicar isso com um exemplo do material que eu já vou mostrar porque fica mais fácil. Então, pra gente falar um pouquinho sobre esses materiais hiperbólicos, eu vou falar do nitreto de bória hexagonal, né, que é um cristal numa geometria hexagonal formada por bória e por nitrogênio e ele é um cristal que a gente chama de cristal anisotrópico porque a permissividade no plano ela é igual e fora do plano ela é diferente, tá? Então, isso que a gente chama de isotrópico, ele é isotrópico no plano. Esse HBN, ele tem modos vibracionais muito bem conhecidos, né, então a gente vai ter aqui vibrações no plano e fora do plano e a permissividade desse material, é, a gente vai ter, então, duas bandas, né, daquelas bandas de Hestralen que eu disse e elas vão estar aqui entre intervalo dos modos ômega LO e ômega TO, a mesma coisa ômega LO e ômega TO aqui, só que, é, na, com vibrações no plano e fora do plano. O que que acontece? Esses problemas que a gente tá, que eu tô mostrando aqui de quase partículas, o que a gente tem, então, é a radiação eletromagnética, né, é, interagindo com com o material, numa superfície dielétrico metal ou dielétrico isolante, o que a gente faz é resolver, resolver a equação de Maxwell pra esses problemas, né, em que na solução a gente vai ter os módulos transverso elétrico, magnético transverso, transverso elétrico e transverso, TM e TE, mais fácil, eu acho que eu botei umas coisas em inglês, umas coisas em português no meu slide, tô perdido aqui, mas no caso, no nosso caso aqui, a gente tá sempre olhando pra esses módulos TM e se a gente olhar pra essa solução aqui, o que acontece com esses materiais que são ditos hiperbólicos é que geralmente a gente, se a gente olhar pra essa equação aqui, esses módulos eles são, essa equação ela aqui ela é uma equação de uma elipse, então a gente fala que os materiais eles vão ter uma dispersão elíptica, só que se a gente olhar pra permissividade desse material aqui, o que a gente tá vendo é que a permissividade no plano e fora do plano, dentro dessas regiões que a gente tá chamando de banda de Hestralen, ele tem sinal oposto, então o que acontece é que enquanto um é positivo outro é negativo, enquanto um é negativo outro é positivo, então essa equação aqui pra esse material ela vai ser uma hipérbole, não vai ser mais uma elipse e quando a gente plota essa curva, né, essa dispersão ao invés de no espaço de ômega, por quê? Quando a gente plota essa dispersão no espaço de isofrequência, que é no espaço de momentos, esse material ele vai descrever uma hipérbole e é esse tipo de material que a gente chama de material hiperbólico, porque ele vai apresentar uma dispersão hiperbólica, então é só um nome, mas pra que que isso é importante? O que que a gente faz com esse material hiperbólico? Essa é a pergunta, é que esses materiais hiperbólicos, eles vão suportar esses fônons que a gente chama de fônons poláricons hiperbólicos, mas eles têm uma característica muito específica, na verdade duas, a primeira delas é que eles são materiais que tem um fator de confinamento muito grande, ele consegue acoplar a luz com um fator de confinamento da ordem de no mínimo 100 vezes, então a gente está falando em pegar uma radiação de dezenas de microns e confinar ela dentro do material com algumas centenas, com algumas centenas de nanômetros, tá? Então esses são os materiais que suportam essas ondas que a gente chama de ondas subdifracionais. Além disso, quando a gente faz o cálculo da dispersão pra esses materiais, a gente consegue perceber não só esse modo de ordem zero aqui, a gente vai ter outros modos de altas ordens que embora a gente não consiga acessar experimentalmente, é possível, a gente fala que esses materiais são materiais ideais pra guias de onda, então se a gente pensar num nanomaterial, o que a gente está falando é que a gente pode fazer guias de onda com material com alguns poucos nanômetros, então essa que é a ideia. Uma das maneiras mais simples de calcular essa dispersão, o que a gente faz é considerar um material de multicamadas, então a gente pode colocar todas as camadas, nesse caso é o silício, HBN, ar, mas serve também se for silício, HBN, metal, porque como eu falei os metais também são, a gente pode considerar ali o termo do modelo de Drude, e no caso isolante a gente vai entrar com o modelo com as componentes do modelo de Lorentz, e quando a gente faz esse cálculo dos coeficientes de refletividade, dos coeficientes de reflexão de Fresnel, a gente consegue calcular essa dispersão, e o que essa dispersão está mostrando para a gente é que dentro daquelas regiões que a gente chama de banda de Hestralen, a gente tem esses modos guiados tanto na região espectral, essa aqui de cima que a gente chama de tipo 2, quanto essa aqui de baixo que a gente chama de tipo 1. Bom, isso foi observado experimentalmente a primeira vez em 2015, em materiais unidimensionais, tridimensionais, bidimensionais, então tem muita gente estudando ressonadores, tem muita gente fazendo guia de onda, e isso aqui é uma imagem experimental onde a gente pode ver essa luz se acoplando com os fônons, e eu digo nos fônons porque essa imagem aqui, ela foi retirada numa região espectral, onde esses fônons são ativos, fora da região onde você não tem atividade fonônica você não consegue observar essas ondas estacionárias, e o que a gente está vendo aqui são essas ondas refletindo nas interfaces, formando esse padrão aqui de interferência, onde os pontos mais brilhantes são os máximos e os pontos mais escuros são os mínimos. Bom, obviamente, pensando muito claro, se eu tenho um material que suporta plasmos e eu tenho um material que suporta fônons, fônons hiperbólicos, por que não colocar um em cima do outro? Isso foi a primeira coisa que as pessoas fizeram logo em seguida, depois que descobriram que essas quase partículas elas existem, né? E o mais interessante é que, de fato, quando você acontece isso com outros fenômenos óticos também, mas quando você mistura esses dois materiais com diferentes quase partículas existentes, o que acontece é o aparecimento de um modo híbrido, que não aparece, não só no material ou só no outro, que são o que a gente chama de polaritons híbridos. Então, essas quase partículas elas se juntam, tá? Esses modos híbridos, eles são representados aqui no cálculo de dispersão, quando você coloca um terceiro material na interface e a gente vê que naquela região onde não tinha nada, aparece então esses braços aqui que são relativos ao modo híbrido. nesse tipo de sistema a gente consegue inclusive separar aonde que o caráter de guia de onda é mais proeminente e aonde que o caráter plasmônico ele é mais proeminente. E a primeira ideia que se tentou fazer com isso foi esses dispositivos que tem um nome até muito, né, nada criativo que são dispositivos optoeletrônicos hiperbólicos devido a essa capacidade de confinamento de luz e a ideia então é você jogar luz no seu dispositivo e tentar detectar eletricamente essas ondas. Então tem muita gente trabalhando nisso mas pra isso de novo a gente precisa de ondas que se propaguem muito longe, né, então comprimento de propagação grande e um dumping pequeno. Bom, além disso, né, que é a minha área de pesquisa, né, que é mais física básica existe um monte de aplicações, né, dessas quase partículas então existem alguns materiais como por exemplo o BN eles têm a capacidade de aumentar a penetração do campo evanescente então eles usam esses materiais como superlentes moduladores óticos também assim como no Haman aqui no infravermelho a mesma coisa acontece esses plasmons eles ajudam a aumentar a intensidade do sinal então eles têm lá o efeito SERS a gente também tem um efeito parecido aqui usando o grafeno além de física de ótica não linear geração de segundo harmônico entre outras coisas que têm sido estudadas com essas partículas bom, eu acho que eu dei um overview geral de um pouco da física que está um pouco por trás dessas partículas mas agora eu vou fazer uma análise do tempo para entender onde que eu entrei no meio dessa bagunça aqui então como eu falei para vocês os plasmons eles foram observados experimentalmente a primeira vez em 2011 logo em seguida os fônons foram observados no HBN esses fônons hiperbólicos esses fônons que podem ser usados para a guia de onda logo em seguida em 2014 o pessoal começou a olhar para essas heterostruturas o que acontece quando a gente combina esses dois elementos não muito depois os excitons polaritons usando radiação na faixa do visível foram estudados em materiais de metal de calcogenetos então existem dois desses materiais que suportam na verdade existem vários que suportam mas experimentalmente só dois deles foram visualizados e daí para frente você tem metasuperfícies tem muita gente estudando antenas porque você pode lançar essas partículas com a ponta a sua nanoprobe mas você pode ter antenas desenhadas no material então que vai confeccionar uma frente de espalhamento de acordo com a aplicação que você quer dar a gente está caminhando agora para olhar para os óculos dos semicondutores porque algum deles exibem propriedades muito exóticas inclusive propagação em duas direções eu tenho um trabalho sobre isso vou falar um pouquinho no final outras coisas mais alternativas como o óxido de vanádio e o último trabalho recém publicado aqui pelo nosso grupo com colaboração ainda do FMG a gente conseguiu colocar mais um material nessa seleta lista de materiais que suportam poláritons que é o nanofil de SNO2 e a gente fez um trabalho sobre cavidades usando esse material como uma nanocavidade de Fabio Perrot bom eu vim para Campinas em 2015 ali no meio do olho do furacão espero que o Ângelo não esteja aí me ouvindo mas numa hora do meu doutorado eu acho que ele se cansou e falou assim Ingrid vou te mandar para Campinas vai abrir uma linha nova lá de nanospectroscopia de infravermelho vai ser ótimo está fechado ainda no estado de comissionamento você vai lá aprender uma coisa diferente e tal eu falei assim mas Ângelo o que eu vou fazer lá ele falou assim se vira estudar na final do seu doutorado bom foi assim que eu vim parar aqui Ângelo muito gentil e aí então eu cheguei aqui já tinha o grafeno já tinha o BN e obviamente vim num departamento que estava todo mundo trabalhando com heteroestruturas eu tive o mesmo pensamento das pessoas que fizeram o trabalho o que acontece quando a gente combinar esses dois materiais vou falar para você um pouquinho do resultado mas antes eu só vou explicar rapidamente como que funciona a técnica porque de novo eu não sei se todo mundo está familiarizado com a nanospectroscopia e na verdade mesmo quem está familiarizado com a nanospectroscopia na verdade o que a gente precisa para ver os polaritons não é a espectroscopia em si é sim as imagens e eu vou chegar lá rapidinho tá então o nano o nano FTIR né ele funciona exatamente como o FTIR convencional a gente tem algumas diferenças aqui que a fonte primeiro né primeiramente porque a nossa fonte de infravermelho é um infravermelho síncrona então é uma fonte de alto brilho esse feixe ele vai ser vai passar por um beam splitter a gente vai usar um interferômetro de microsoft então a gente vai ter um espelho móvel e no lugar do espelho fixo é que a gente tem o conjunto ponta amostra esse sinal se recombina e vai pro detector tá então primeiramente a gente vai olhar aqui pra essa parte da ponta a ponta ela vai ser polarizada né e por carga e imagem ela vai polarizar a amostra também e o que a gente vai medir aqui então é essa variação da polarizabilidade do sistema ali do conjuntinho ponta amostra as pessoas costumam perguntar muito sobre isso às vezes eu não falo então eu vou passar batido aqui porque pode ser uma dúvida tá então o que acontece é que se essa ponta a detecção eu acho que o esquema aqui mais importante é a detecção então a gente polariza essa ponta com a lâmpada com a lâmpada com o feixe de infravermelho sim mas se a gente não tiver amostra a única coisa que a gente vai ter então é um sinal DC que é um sinal que é só do espalhamento né e também vai ter uma parte que vai ser como essa ponta ela funciona ali no modo tapping né com uma frequência específica então a gente vai ter uma parte do sinal que vai ser modulada pela frequência de oscilação da ponta que tá contaminando esse sinal então quando a gente faz a transformada de Fourier isso tudo aqui a gente vai ter o sinal só dessa frequência de oscilação porque isso aqui é uma técnica de espalhamento a gente tá comparando a luz incidente com a luz espalhada quando a gente coloca a amostra eu vou ter tudo isso que a gente já tinha antes só que a gente vai ter mais a interação ponta-amostra que não vai seguir essa mesma linearidade da radiação e nem mesmo só essa demodulação do tapping da ponta então o que a gente faz é usar um lock-in obviamente pra filtrar esse sinal e os altos harmônicos da ponta pra poder filtrar o sinal tá isso tudo que eu tô falando aqui é muito bonito mas o sistema é uma caixa fechada tá gente é um sistema comercial a gente não vê nada dessas coisas o snow então ele é comercial ele é essa caixinha preta aqui aqui a gente consegue ver o braço do interferômetro a ponta do AFM fica por aqui os detectores e os espelhos que a gente usa pra poder trazer o feixe do síncroton até essa estação então assim é uma caixa fechada tá bom mas o que a gente pode fazer com isso bom primeiro no primeiro momento como é um um equipamento que ele tá acoplado com a AFM ele funciona exatamente com a AFM a gente vai varrer a amostra então a gente vai ter uma imagem de topografia mas juntamente com isso simultaneamente a gente tem uma imagem de intravermelho de banda larga que embora ela não dê muita informação química porque é um espectro largo a gente vai conseguir por exemplo comparando essas duas imagens olhar pra estruturas enterradas porque a gente sabe que os diferentes materiais eles vão interagir com a luz de uma maneira diferente e essa luz vai ser espalhada de uma forma diferente então aqui a gente consegue ver por exemplo que a gente tem pads a gente tem trilhas de ouro enterradas embaixo do sistema a partir dessa imagem a gente vai escolher um pontinho pra poder fazer a espectroscopia que tem a resolução da ponta que é 25 nanômetros por isso que é nanoespectroscopia o nosso sinal ele é um sinal complexo onde a gente vai ter a amplitude e a fase e a amplitude ela é proporcional a refletividade de infravermelho e a fase ela é proporcional a absorção então com a espectroscopia a gente consegue ter informação dos modos vibracionais da sua amostra mas isso pra gente não é o que a gente quer a gente quer ver os polaritons bom então como que a gente visualiza esses polaritons esses polaritons eles são visualizados através de imagem tá então a ponta esse conjunto a ponta ela vai vibrar ali vai no modo tapping ela vai lançar esses polaritons da superfície que são essas ondas concêntricas essas ondas elas vão propagar refletir numa interface voltar e ser detectada pela ponta então se eu tiver no meio do cristal não tiver nenhuma borda não tiver nenhuma sujeira não tiver nada pra que essas que esse polariton propague seja refletido a gente não consegue medir porque a ponta além de lançar ela tem que detectar essas ondas e aí se eu tenho um sistema de laser se eu tenho um sistema de que eu consigo modular esses comprimentos de onda eu consigo variar se eu tenho um QCL onde eu consigo escolher qual que é o comprimento de onda que eu quero ver pra gente estudar os polaritons o que a gente precisa fazer é ter um monte de imagens em diferentes comprimentos de onda e como a própria imagem tá mostrando aqui o comprimento de onda do polariton é dependente da estação então pra cada comprimento de onda você vai ter um comprimento de propagação diferente mas aqui no 5 a gente tem uma fonte de banda larga então na verdade a gente tá jogando tudo então como que a gente faz pra ter um estudo dessa maneira aqui a gente faz uma varredura espectral ao longo de uma linha em que a gente cruza a borda do cristal então o que acontece é que essas ondas vão se propagar né elas vão bater na borda e vão ser refletidas é exatamente isso que a gente tá vendo aqui nessa imagem e é esse meu resultado experimental então as ondas elas vão se propagar elas vão bater na interface e vão voltar só que vocês tão vendo que a gente tem uns bracinhos aqui é que cada linha dessa aqui tem um comprimento de onda de estação diferente então é um que a gente é um mapa de número de onda por posição e como o comprimento de onda do polariton varia com a estação a gente tá vendo aqui então ondas com diferentes comprimentos de onda se eu tiro uma linha nesse line scan eu vou ter o perfil de onda do meu polariton e como eu disse antes essas ondas elas são são caracterizadas por um dumping então elas vão morrer ali né ao longo da propagação e por isso que o CRIO e SNOM ele é muito importante né porque ele consegue você consegue aumentar ali a propagação dessas partículas e elas tem um comprimento de onda específico e com esses com comprimento de onda e com dumping a gente consegue colocar um pontinho então naquela dispersão no cálculo de dispersão e assim a gente consegue facilmente comparar experimento com teoria e é basicamente isso com isso a gente consegue descrever toda a física por trás dessas dessas partículas tempo de vida fator de qualidade entre qualquer outra coisa que você queira saber para a aplicação específica que você quer dar além disso a gente também pode fazer imagens hiperespectrais que nada é nada mais é que tirar um espectro por pixel depois reconstruir computacionalmente aí a gente consegue ter o análogo às imagens de laser né olhando para cada comprimento de onda específico e também fazer essas imagens é importante ressaltar aqui gente que as técnicas elas não são concorrentes o laser e o símproton na maior parte das vezes eles são complementares eu vou mostrar alguns trabalhos que ora eu estou usando o símproton ora eu estou usando o laser e ora eu estou usando os dois a única vantagem de você trabalhar com o símproton é que se você não conhece muito o seu material se você não tem muitas informações você consegue olhar para uma janela muito grande de uma vez só e com o laser você tem que ficar sintonizando e procurando até saber aonde tal que você quer estudar então essa é uma das principais vantagens mas de uma forma bem simples as técnicas são complementares beleza dito tudo isso agora eu vou falar um pouquinho do que a gente pode fazer do que na verdade o que eu pude fazer com isso ao longo do tempo bom como eu falei para vocês eu cheguei aqui em 2015 no meio do olho do furacão com a técnica nova lá tentando entender tentando ajustar o cachorro pelo rabo tentando entender a técnica entender o sistema a gente já tinha grafeno comprovadamente em 2012 que ele suportava esses plasmos superfície a gente já tinha o BN ali com o material do momento todo mundo estudando e aplicando essas ondas subdifracionais ali dentro do cristal então juntamente com o Léo com o Alisson lá na UFMG a gente fez essa amostra que foi bem interessante porque a gente tinha as várias interfaces do problema então embora que para a FM não dê para a gente destacar muito bem na imagem de infravermelho é muito claro a gente consegue distinguir a gente tem o grafeno aqui uma camada e três camadas tanto em cima do HBN quanto em cima do SO2 e pela imagem de infravermelho a gente já consegue ver que a interação com a luz ocorre de maneira totalmente diferente nesses dois materiais e a gente escolheu alguns pontinhos para fazer espectroscopia toda essa análise que eu vou mostrar aqui foi só na monocamada porque como eu disse na tricamada na bicamada a gente não consegue ver muita alteração porque a gente eu acho a gente precisa vencer ali o gap para poder excitar essas partículas se a gente olhar para o espectro adquirido tanto no pontinho em cima do SO2 quanto no pontinho em cima do HBN a gente vai ver que na presença do grafeno o pico relativo a ressonância fonônica do SO2 ele tem um aumento muito significativo de intensidade e a mesma coisa acontece com o BN então naquela época a gente supôs na fé a gente supôs que provavelmente isso deveria ser um acoplamento entre os plasmas do grafeno e os fonos desse material já que já se sabia que um suportava fono e outro suportava plasmas embora a gente não soubesse nem como calcular nem como fazer isso a gente foi muito feliz na nossa hipótese porque no mesmo ano saiu o Nature com esse cálculo aqui e mostrou que de fato esse modo híbrido ele existia e ele era exatamente devido a esse acoplamento com o asmonfono então como eu costumo dizer a gente teve mais sorte que juízo mas a gente foi muito feliz nesse trabalho porque a gente estava no lugar certo na hora certa e embora a gente estivesse aprendendo ali ainda como as coisas funcionavam a gente conseguiu descrever bem apresentar um modelo que estava bem em dia com o que foi apresentado na literatura logo em seguida mas um pouquinho depois a gente passou para sistemas mais sofisticados esse aqui também foi um trabalho feito em colaboração com o Léo e com o Alisson na UFMG que a gente decidiu estudar como que a luz ela se propagava dentro dos cristais mas em diferentes interfaces porque isso também pode ser feito nesse tipo de experimento então a ideia é a gente ter várias interfaces então aqui a gente tem o HBN em cima do SO2 então a interface aqui seria HBN ar a gente tem o HBN em cima do ouro e a interface aqui também seria HBN ouro ar e aqui a gente tem grafeno HBN com dois diferentes materiais embaixo e de uma forma bem simples o que a gente pode olhar aqui nesses resultados primeiramente comparando esse sistema de HBN com SO2 e esse sistema de HBN no ouro é que o substrato ele influencia muito na propagação das ondas do material de cima inclusive no comprimento de onda então como a gente pode ver aqui a gente tem muito mais ondas no BN em cima do ouro do que no no SO2 e quando a gente está olhando aqui por exemplo para o complexo grafeno HBN e A grafeno HBN e ouro o que a gente vê é que você tem uma transição de luz de um lado para o outro mas que acontece de maneira diferente quando eu estou olhando para essa banda aqui e quando eu estou olhando para essa banda de baixo então o material ele tem uma preferência de reflexão ou de transmissão dependendo se eu estou naquela região do tipo 1 ou se eu estou naquela região do tipo 2 então a gente consegue de fato estudar o tráfego de luz dentro do cristal bom indo para um outro material bem conhecido de todo mundo acho que está aí na UFMG eu também trouxe eu comecei esse trabalho aí e trouxe ele para cá a gente pode estudar um pouco na verdade um pouco não eu estou fazendo trabalho sobre isso até hoje vou falar um pouquinho disso sobre o talco que é a pedra sabão porque a verdade é que quando a gente está olhando para um novo material tem um mundo de física que pode sair daí inclusive no estado atual a gente a gente a gente a gente consegue mostrar eu vou mostrar nos slides adiante que esse material ele é tão bom quanto o HBN que é um cristal caríssimo para confinamento de luz então a gente consegue fazer basicamente o mesmo experimento embora ele ainda tenha alguns alguns deméritos comparado com o HBN em alguns parâmetros dependendo do que você quer estudar com um cristal que é super barato então esse trabalho começou em 2018 para quem não conhece a pedra sabão ela é um silicato um silicato de magnésio estou mostrando uma confusão com essas traduções mas enfim é um silicato que tem magnésio é um material lamelar ou seja a gente pode descolar essas camadas tem um AFM aqui mostrando que a gente tem três, quatro, cinco camadas desse material eu comecei esse estudo em colaboração com o Chachan e com o Bob onde a gente começou a descrever esses modos vibracionais porque pra gente aqui no infravermelho pra estudar as quase partículas é muito importante que a gente saiba exatamente onde estão as ressonâncias de fono porque como eu disse pra vocês a gente tem aquela região muito interessante ali com aquelas bandas de restraling entre esses modos fonônicos então a primeira coisa que a gente faz é descrever essas vibrações posteriormente a função dielétrica e aí sim a gente vai ver onde que é interessante a gente fazer nosso experimento então o Chachan simulou pra gente mais de 30 modos ativos no infravermelho que poderiam ser ou não discernidos experimentalmente em 2018 mesmo na região do infravermelho médio a gente conseguiu descrever bem esse sistema pra poucas camadas até o bulking mostrando que obviamente existe uma variação dessas ressonâncias porque principalmente nos modos que são modos fora do plano eles mudam drasticamente quando você tá empilhando camadas mas mais recentemente e isso só é devido a a evolução dos detectores deixa eu só botar tomada aqui bateria só um minuto supostamente tá uma tomada beleza só devido a evolução dos detectores oxe peraí um minutinho gente problema técnico bom supostamente tá carregando vamos ver só devido a evolução dos detectores é que a gente conseguiu agora que a gente consegue agora acessar esses modos aqui na região do FAR então só tem um lugar do mundo que tem esse detector funcionando e agora três anos depois que a gente tá conseguindo descrever toda a física que acontece aqui nessa região por nanospectroscopia mas atualmente a gente conseguiu provar experimentalmente e teoricamente que o talco ele também faz parte desse seleto grupo de materiais que possui essas propriedades exóticas de confinamento de luz então a gente conseguiu descrever muito bem a função dielétrica dele mostrando que o talco tem duas regiões em que a função dielétrica ela tem sinais opostos ou seja ele também vai ter aquela dispersão que a gente chama de dispersão hiperbólica do tipo 1 ou do tipo 2 porque na verdade isso tá relacionado com a inclinação aqui né de como se o comprimento de onda varia aumenta com o aumento do comprimento de onda da luz ou se ele diminui por isso que a gente separa isso em dois tipos tipo 1 e tipo 2 a gente fez os cálculos de dispersão pra esse cristal pra uma espessura X então a gente consegue ver que ele também possui esses modos de guias de onda e a gente fez o experimento pra ver de fato visualizar essas ondas estacionárias dentro do talco tanto usando o síncroton que a gente vai lá e faz uma linhazinha né e varre o cristal então aqui a gente tem a borda e aqui a gente tem dentro do material embora não seja a 15ª maravilha do universo a gente consegue ver a dispersão né pra um lado e pro outro extraindo esses perfis a gente consegue ver melhor essas ondas estacionárias sendo refletidas na interface o dumping no talco realmente ele é grande mas em outros substratos por exemplo como CAF2 a gente pôde ver por imagens né por imagens usando laser de banda estreita que a luz de fato ela fica confinada ali no material e a gente calculou ali um fator de confinamento da ordem de 80 vezes então é como se a gente pegasse uma luz é como não né é assim a gente pega uma luz ali da ordem de 10 15 microns e confina ela no material com algumas centenas de nanômetros é esse muito comparado com muito parecido com o trabalho de modos híbridos que já foi feito eu até tinha deixado isso de lado por um tempo mostrando que o grafeno no talco ele também suporta modos híbridos porque no começo me parecia mais do mesmo que já tinha sido feito mas agora com um pouco mais de análise e acabando de fazer a teoria e tal a gente pôde perceber que talvez a gente ainda consiga colocar mais uma pedrinha ali naquele limite da plasmônica e é um pouco sobre isso que eu quero comentar agora então quando a gente combina o grafeno com o talco assim como acontece com o grafeno com o HBN eu fiz o cálculo de dispersão misturando esses dois materiais então o que a gente consegue ver aqui no cálculo é que existe uma região onde esses modos híbridos proeminente plasmônicos eles vão dominar que é toda a região fora das ressonâncias do talco e dentro das ressonâncias do talco a gente vai ter os modos hiperbólicos predominantes quando a gente faz a espectroscopia a gente consegue distinguir claramente esses efeitos mostrados aqui na teoria então em vermelho eu tenho um espectro só do talco então o que esse espectro apresenta pra gente as duas ressonâncias que ele tem aqui em 690 670 e as duas ressonâncias que ele tem aqui em 950 em 1000 quando a gente coloca o grafeno em cima a gente vai ter o acoplamento dos plasmãos do grafeno sempre com os fônons do talco fora do plano assim como acontece no BN então a gente tem uma variação aqui uma mudança na intensidade tanto nessa região quanto nessa e isso nos permite separar as regiões onde o caráter hiperbólico é proeminente e o acoplamento é proeminente e onde o caráter plasmônico ele vai predominar lá atrás a gente já tinha estudado esse acoplamento né então a gente já tinha mostrado que o acoplamento do grafeno com o BN ele acontecia e inclusive ele poderia ser modulado porque como eu disse lá atrás os plasmos do grafeno ele o comprimento de onda do plasmo no grafeno ele depende do número exportadores então quando você muda o nível de ferme quando você varia o nível de ferme consequentemente você muda o comprimento de onda do plasmo e consequentemente você vai mexer nesse acoplamento ele vai ficar mais ou menos efetivo então esse é o experimento que a gente realizou aqui a gente fez quando eu digo a gente fez um dispositivo não quer dizer que foi eu que fiz não isso aqui foi o pessoal lá da UFMG eu não lembro se foi o Edrian alguém fez esse dispositivo lá junto com o Leo e o que a gente fez foi variar a tensão de gate e acompanhando o experimento em tempo real e como o talco o talco ele naturalmente dopa o grafeno tipo P o que a gente pode observar nos nossos experimentos que na contramão do que acontece no BN na condição de zero volts quando você não tem nenhuma tensão aplicada quando ele está mais dopado o acoplamento é mais efetivo e isso é importante porque como eu mostrei que era o limite da plasmônica ela era realizada no experimento em baixa temperatura com uma tensão muito alta aplicada a gente está olhando agora para um experimento que me parece muito mais simples porque a gente não precisa aplicar gate para ter o melhor desempenho do grafeno e é isso que eu estou tentando mostrar agora nesse novo trabalho então nesse novo trabalho o que a gente está olhando aqui é só para a região dos plasmos a gente esquece acoplamento a gente esquece ali onde a gente vai ter o acoplamento dos fônons com os plasmos a gente vai ter esse modo de plasmo que ainda é híbrido porque ele está em cima do talco então ele ainda carrega as características da partícula híbrida mas o caráter plasmônico ele é proeminente então aqui a gente tem um AFM mostrando a região onde você tem o grafeno em cima do talco e a região onde a gente tem só talco é muito importante destacar que esse tipo de experimento ele só é possível porque a gente está falando de ondas que vão ser refletidas numa interface de alguns poucos anômetros então você tem que ser uma amostra muito limpa então é dificílimo você ter esse tipo de imagem em grafeno por esse motivo a amostra tem que ter uma qualidade muito boa então o que a gente fez foi passar uma linha aqui nessa interface e como resposta como resultado experimental o que eu obtive foi isso aqui então a gente consegue ver o talco de um lado o grafeno do outro embora a gente não esteja olhando para o acoplamento ele está aqui se a gente olhar para a ressonância do talco ela é mais fraca na presença do grafeno ela fica muito mais forte que característico acoplamento mas não é o que a gente está olhando agora e eu espero que esteja dando para ver para eu não ficar aqui pagando de louca existem umas coloquei umas setinhas aqui para ajudar mas dá para ver umas ondas branco bem clarinho sendo refletidas aqui na borda com diferentes comprimentos de onda eu extraí um perfil para ficar mais fácil de visualizar então a gente consegue extrair esses perfis e modelar por um modelo muito conhecido que é como essas ondas elas são modeladas essas ondas elas andam e aí comparando esses comprimentos de onda a partir do comprimento de onda e da frequência a gente consegue ter então um ponto de número de onda por momento e a gente consegue olhar e ver que esses plasmas as bolinhas experimentais aqui elas casam perfeitamente com a teoria mostrando que elas são modos híbridos fica com comprimento de onda de alguns nanômetros o fator de confinamento também está bom a gente está calculando ali da ordem de 100 nanômetros e que pode ser me parece que esse experimento em baixa temperatura ele é um experimento muito mais promissor na verdade do que o experimento do HBN onde o limite da plasmônica ali a gente está ali falando que existe um limite que ele já foi atingido então tem bastante coisa ainda para ser explorada nesse tipo de sistema e eu espero poder fazer isso em breve bom mudando totalmente agora de grafeno e HBN eu vou falar de um penúltimo trabalho aqui que foi realizado com em colaboração com o Juan o Emilson e o fofo do Matias maravilhoso que cresceu a amostra para a gente mas não quis não quis entrar no trabalho eu queria agradecer muito o Matias porque embora ele não tenha entrado no trabalho ele faz um trabalho maravilhoso por muito tempo obrigada Matias que é usar essas nanofitas de SNO2 como uma cavidade ressonante não só para esses poláritons porque ninguém sabia que eles existiam nesse material mas também numa região que é muito obscura ainda que é a região do FAR esses experimentos eles foram feitos num síncroton lá na Califórnia que é o único lugar que tem um detector que consegue alcançar essa região espectral e no Free Electron Laser na Alemanha que é o segundo lugar onde a gente consegue ter acesso esse tipo de radiação então ainda é um experimento bem limitado e a gente mostrou que essas nanofitas é só um geralzão para quem nunca viu ela tem uma camadinha de amorfo aqui do lado mas o material é basicamente o SNO2 cristalino a gente conseguiu descrever e modelar todo o problema então como que isso começa isso começa com a gente descrevendo a função dielétrica do material porque é a parte dela que a gente consegue saber se o material só tem fono de superfície onde a função dielétrica é negativa ou se ele tem aqueles fônus hiperbólicos onde a parte longitudinal e transversal da função dielétrica tem sinais opostos então foi o primeiro cálculo que a gente fez depois a gente fez o experimento para ver onde estão essas ressonâncias e também simulou com essa função dielétrica o que seria um espectro simulado um espectro experimental eles divergem um pouquinho porque esse fio ele tem uma partezinha amorfa ali então assim a simulação ela é feita no cristal perfeito eu pude calcular a relação de dispersão tanto na região hiperbólica quanto nos fonos de superfície mostrando que os dois existem nessas determinadas faixas e a gente tem um aluno aqui agora fazendo simulação por FDTD então se a gente tiver dúvida de simulação não pergunto para mim eu caminho para o Rafael mas enfim essas simulações são muito válidas porque ele consegue simular o experimento a gente consegue cortar a gente consegue fatiar o meio do fio e ver exatamente o que está acontecendo lá dentro então a gente pôde observar que na região onde supostamente seria hiperbólica a gente consegue ver ondas estacionárias pela simulação e na região onde supostamente os fonos seriam de superfície a gente não vê nada dentro a gente de fato só vê essas ondas aqui na superfície bom então a teoria era toda essa só faltava medir para ver se funcionava né e foi exatamente o que a gente pôde observar então aqui nessa medida de line scan tem o fio aqui em azul as interfaces aqui na borda a gente tirou as partes amortas né por pela imagem de microscopia de força atômica pela mecânica de fase e a gente pôde ver exatamente esses a parte onde os fonos são de superfície e embora esteja bem ruim de ver aqui vocês podem ver que tem um Vzinho que é onde esses fonos eles vão formar as ondas estacionárias mas uma coisa que me chamou muita atenção é que para algumas amostras eu não via nada aqui dentro de onda estacionária e aí a gente ficou pensando por que que para algumas amostras aparecia e por que para outras amostras não apareciam bom para explicar a parte que aparecia eu dei um zoom aqui nessa imagem tá a gente conseguiu ver de fato as ondas estacionárias com um dois três e até mais aqui máximos e a gente pôde modelar essas oscilações pelo pelo modelo então essas ondas elas se formam elas são lançadas elas batem numa borda adquirem uma fase são refletidas ali considerando um dumping que a gente não é propriamente o dumping mas uma função ali de amortecimento porque a gente sabe que esses poláritons eles são amortecidos ao longo da da propagação a gente pôde comparar isso com os resultados experimental e a gente propôs então que existe uma frequência de corte né relacionada com os parâmetros do fio que é a largura e a e a espessura pra poder explicar o porquê que pra alguns fios a gente não via nada e de fato todas as amostras que a gente mediu elas entraram ele naquela faixa de acima da frequência de corte tem os modos estacionários abaixo da frequência de corte eles não aparecem e com isso a gente conseguiu então fechar um conjunto de dados e provando então que esse material ele podia ser uma nova mídia então né tanto pra esses modos de superfície quanto pra esses modos de volume na frequência do far infrared na frequência de infravermelho distante que é muito pouco conhecida muito pouco explorada devido as limitações ainda experimentais bom o comprimento de onda nessa região ele é muito maior a gente tá falando de 40 microns então com o fator de confinamento aqui ele chega a ser absurdo né porque a gente tá vendo ondas ali de alguns pouquinhos de microns de nanômetros e a ideia então é poder usar esse material como ressonadores guia de onda e ele já tá naquela forma né ele é um material que a gente fala que é litrography free então ele já tá numa forma de um fio então ele seria um material que poderia facilmente casar com essas propriedades de ressonadores vamos ver se a gente consegue trabalhar nisso e por fim é o último gente eu prometo não vou falar muito só quero chamar atenção aqui que existem outros materiais esse aqui é o exemplo do MO3 eu não vou entrar em detalhe porque o trabalho tá em revisão ainda mas que eles tem propriedades muito exóticas a verdade é assim quando você olha pra função dielétrica do material ele vai te dar um mundo de informação inclusive com exótica material esse tipo de material diferente de tudo que eu já mostrei aqui ele é um material anisotrópico no plano isso quer dizer que a função dielétrica numa direção é diferente da outra que é diferente da transversal e com isso quer dizer que essas ondas que eu mostrei elas se propagam dependendo de onde você da faixa que você tá em diferentes direções então numa direção cristalográfica elas se propagam de um jeito em outra direção cristalográfica elas se propagam de outro jeito obviamente nosso trabalho esse trabalho específico tá voltado pra essas cavidades porque o material ele é um D ele é propício pra isso mas o que eu quero dizer com isso é que tem um monte de material desconhecido por aí com um monte de propriedades exóticas pra serem estudadas e essa técnica ela é muito específica pra isso então não só pra estudar poláritons mas também pra outros materiais 2D como é uma nanossonda ela é ótima pra materiais 2D tem alguns outros trabalhos em colaboração com o Bernardo e com a Joyce alguns trabalhos em andamento com o Ângelo e com a Rafaela então ela é uma nanossonda que permite não só o acesso aos modos vibracionais aos poláritons mas caracterização química de um modo geral recentemente a gente fez um trabalho com o Rodrigo Gríbel mostrando que o grafeno como uma plataforma mecânica e ótica nos permite por exemplo acessar proteínas em ambientes líquidos então a gente pode usar a técnica também pra estudar materiais biológicos inclusive em ambientes líquidos além de outras mil possibilidades energia entrega de droga enfim e aí a critério do freguês se vocês tiverem alguma dúvida sobre aplicações e como que funciona deixei aqui a página da linha convido os interessados a entrar e saber mais ou menos como funcionam as coisas queria agradecer os colaboradores principalmente da UFMG com certeza eu devo ter esquecido alguém porque assim sou cabeça de vento né mas queria agradecer todo mundo que eu tô sempre pedindo amostras enfim procurando colaboradores eu tô sempre muito bem recebida e ao pessoal do meu grupo aqui em especial aos alunos porque a gente sabe muito bem quem é que faz o corre né então esses meninos tem trabalhado muito duro pra poder produzir todos esses artigos muito obrigada pela atenção gente muito bom Ingrid obrigada vou convidar o pessoal a ligar o microfone pra gente agradecer a Ingrid vocês estão vendo que mudou nada eu falo igual pobre na chuva então a gente abre pra perguntas agora quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão aí no próprio zoom enquanto a gente aguarda pra ver se tem mais perguntas eu vou fazer uma aqui imagina que a maior parte dos resultados que você mostrou você conseguiu no anel sei lá posso chamar um anel antigo e aí qual a sua expectativa em relação ao anel novo o que você pode melhorar nas medidas que você mostrou pra gente eu mutei aqui a maior parte desses trabalhos que eu que eu mostrei aqui eles foram foram feitos no no anel antigo né foi fechado principalmente esses trabalhos do calco a gente tem um é eu quando o anel fechou eu fui fazer alguns experimentos como eu disse remotos fora né e numa numa máquina que ainda é muito é muito melhor do que a gente tinha mas é muito pior do que a gente vai ter então se a gente comparar e olhar pra esses resultados aqui desse último trabalho em relação a qualidade né de imagem comparado com os primeiros trabalhos que eu mostrei lá atrás o que acontece é que a gente tá pegando um feixe grande e tentando focalizar numa ponta bem pequena essas máquinas antigas elas são muito instáveis tem muito o feixe varia muito então na verdade o que a gente vai ganhar é um feixe embora a gente não vai ganhar muito brilho o feixe ele é muito mais estável então o ruído da medida vai melhorar bastante a gente vai ter uma qualidade muito melhor e os experimentos vão tender a ficar cada vez melhores assim era bem desafiador eu tô mostrando aqui trabalhos que eu medi em 2018 e que a gente tá publicando só agora porque de fato era na base da fé os experimentos ok a Bárbara levantou a mão Bárbara por favor consegue me escutar? tá me escutando? sim então tá é fazer pergunta na verdade eu queria primeiro meu coração primeiro agradecer a Ingrid é muito feliz pra mim que tem a Ingrid como minha maior referência hoje em dia ver ela apresentando no departamento aonde eu vi ela defender o doutorado então pra mim é muita felicidade mas fora isso eu já te perguntei um milhão de vezes várias coisas você já me respondeu pelo visto eu continuo sem entender aproveitando até que a Carla fez uma pergunta também no chat que é muito parecida com o que eu queria saber eu já te perguntei uma vez você me explicou você vai ter que me explicar de novo qual que qual que é a limitação da técnica em relação a materiais bidimensionais outros materiais bidimensionais né então pelo que eu entendi você falando no começo tava muito ligada ao gap do material e aí você mas eu não sei se é bem isso essa é a primeira essa é a primeira pergunta então assim materiais semicondutores né bidimensionais e a segunda pergunta que eu queria saber de você é sobre quando você fala sobre essa hibrilização com grafeno se a gente poderia usar materiais bidimensionais desses semicondutores pra poder ativar esses modos no grafeno e a gente conseguir observar eles usando esses materiais e não tendo que ir pra materiais muito diferentes ou sei lá é também trabalhar com os materiais que a gente já tá acostumado que são esses semicondutores bom obrigada obrigada Bárbara vou responder um pouco de tudo a primeira coisa que assim a nossa limitação experimental é a faixa de radiação então assim a gente tava limitado ali pelo no começo né principalmente no VX antigo pelo infravermelho médio então pros materiais por exemplo semicondutores principalmente os 2D né os dicalcogenetos se a gente quiser fazer espectroscopia pra ter informação dos fônons a gente precisa de ir pra pro infravermelho distante então por exemplo já fiz alguns experimentos lá no ALS onde eles tem esse detector e a gente consegue sim medir a atividade fonônica a atividade dos excitons das ondas eles estão na faixa do visível que a gente não conseguia medir mas entretanto contudo a gente acabou de adquirir lasers no visível e vai acoplar no SNOM então agora sim a gente vai poder fazer esse tipo de experimento que você sempre quis assim que a gente conseguir colocar o visível aqui então assim tecendo dos próximos capítulos tá vai funcionar ok, já vou te mandar a mostra então vai funcionar é e eu esqueci de ter mais alguma coisa porque eu fiquei emocionada ah, e quanto ao grafeno sim tem um trabalho recente que saiu de grafeno no M.O.S.2 porque como eu falei o material que tá embaixo ele influencia muito as propriedades do material que tá em cima principalmente se ele dopa então dá pra gente olhar pros plasmos do grafeno que eu falo que tão no infravermelho mas tá em qualquer lugar né, de banda larga ele não tem gap qualquer sopro ali você excita esses plasmos mas em outros materiais pode ser de calcogeneto pode ser em condutor pode ser qualquer coisa na verdade ali embaixo e a gente pode calcular e ver na verdade como que isso vai afetar o grafeno lá em cima antes de medir ok, obrigada obrigada a você se não ela pode ou escrever de novo no chat se tiver alguma coisa específica ou perguntar, né Carla não sei se ela ainda tá aí tem cumprimentos no chat também se você conseguir eu respondi aqui a Carla o M.O.S.2 o M.O.S.2 aqui eu não vi nem que era a professora Carla, saudade eu nem tive isso que era a Carla é, mas é isso então poderemos fazer tem o mesmo comportamento professora mas aí depende da faixa de excitação de energia que essas partículas estão e com o visível agora a gente vai poder por exemplo lá para o M.O.S.2 legal parabéns Ingrid bom te ver obrigado igualmente deixa eu abaixar a mão aqui bom Ingrid parabéns deixa eu passar porque eu fico olhando parabéns primeiro pela apresentação esses trabalhos estão cada vez melhores tá dando gosto de ver nós estamos aprendendo é, pois é porque exatamente por causa disso que no início era uma coisa muito maluca começa-se a montar um sistema a medir e a compreensão vem bem depois então assim o que de novo é motivo de parabéns para o Raul para você o pessoal todo do grupo que pegou um problema complexo mas eu tenho várias perguntas de física eu anotei seis aqui eu vou filtrar mas uma coisa que ficou muito curiosa para mim é o seguinte no nanofio esse trabalho mais recente talvez você possa voltar naquela figura que você mostra que tem em algumas amostras você via modos e em outras você não via nada a minha dúvida é a seguinte ali você não mediu ao longo do comprimento do nanofio você mediu ao longo da lateral dele não é isso? isso porque é o seguinte porque a ponta vem por cima o nanofio ficava na vertical? não não é que você está vendo minha tela? sim o eixo Y é a largura do nanofio não é? não a largura do nanofio é o eixo X onde estou passando aqui a borda pois é embaixo está eixo Y não é isso? é por causa das coordenadas da figura que eu não mostrei aqui mas enfim entendi tudo bem entendi é porque eu pensei que você estava medindo você pegou o comprimento do nanofio como a cavidade foi que perrou então é só porque já tinha uma figurinha aqui está vendo? e aí o Y é a lateral por isso que eu coloquei o eixo Y lá pois é olha só então eu não sei se eu estou ficando louco mas na figura de cima o serano no fio tem mais ou menos uns de cima de BIM o serano no fio tem uma quantidade meio retangular e uma largura ali da ordem de 500 a 700 nanô sei lá tem de tudo né? é claro que não é esse nanofio que você mediu óbvio né? mas aí quando eu olho para esse desenho eixo Y aqui eu pensei que você tinha medido ao longo da largura ali não é isso não mas você mediu a largura a largura é esse eixo aqui ó isso foi nesse eixo que você mediu mesmo? sim passando por cima do fio ah mas passando por cima é é uma ponta de FM né? ela vai passar por cima aqui assim ó ó certo porque o que acontece esse material aqui eu também poderia medir ao longo da longitudinal entendeu? só o que acontece é o seguinte as bordas como esse você trabalhou com o nanofio de ZNO você lembra como eram as pontas? esse tipo de crescimento as pontas ficam uma porcaria e isso e a gente precisa refletir o polariton então como na longitudinal ficou muito difícil embora tenha modos na longitudinal também e como os fios são muito longos eu nem ia conseguir formar mandando longos eu nem ia conseguir formar mandando cavidade nessa direção eu até medi aí nessa direção daqui como é mais estreita é mais fácil entendeu? é por isso que é e bom eu posso fazer mais um ou uma e meia? vai lá tá lá no início você falou que acho que quando o Ricardo perguntou você via polaritons só no monoleio no grafeno agora eu tô mudando de material falando no grafeno aí você falou assim não é porque quando eu aplico é porque o O tem gap gap quando você fala é que você aplica campo ele tá dopado aí abre um gap mas nessas duas situações o nível de férmio não fica no gap fica em uma das bandas você tem elétrons a questão é que é a seguinte eu não eu não eu não eu nunca vi tá e embora a gente já tenha feito vários experimentos aqui eu eu nunca calculei então eu não posso nem te falar se se eu não posso te dizer por exemplo se fazendo a curva de dispersão pra bicamada se o momento se dentro dessa região que eu tô que eu tô medindo se eu tenho algum momento se a curva tá ali dentro daquela se tem alguma condição ali em que eu tenho um Q e um ômega que eu consigo medir então assim pode ser só ignorância de não de eu não ter calculado pra te falar se tem ou não tem mas experimentalmente eu nunca cessei então eu não sei por exemplo ah tá desculpa pode falar então é não sei eu não sei se se tá dentro tá dentro da região ali em cima sabe eu não sei nem como é que é a cara da curva de dispersão da bicamada por exemplo é na bicamada é o seguinte né é o que o Léo falou é ela não dopada sem campo elétrico transversal né aí ela ela na verdade ela não tem gap então se você tiver empilhamento AB você tem uma dispersão parabólica né na verdade não é parabólica não tá é curioso porque na verdade apesar do pessoal falar o tempo todo que ela é parabólica a dispersão é hiperbólica dispersão da bicamada é e ela toca ela toca né no ponto K são duas hipérboles tocando no ponto K a minha pergunta foi foi na verdade porque você tem quando você vai lançar a luz aí você tem um campo elétrico eu fiquei pensando numa oscilação de gaps entendeu eu nunca se tiver uma componente transversal do campo dinamicamente você poderia estar gerando um gap então eu tava pensando mais no sentido mesmo desse guia de onda propaganda dentro de uma de uma multicamada entendeu com um gap dinâmico eu fiquei curioso saber qual que seria a física do negócio desse porque o campo ele vai oscilando então é um negócio meio doido eu não tinha pensado eu não tinha pensado nisso não mas de fato você vai ter uma você tem um pequeno componente transversal né Ingrid que não é não é de cima você vem meio de lado assim né o gap fica mutando embora efetivamente né efetivamente ali predominantemente o que a gente tá vendo ali tá na direção né Z eu acho que dá pra calcular isso aí fácil e descobrir assim é um cálculo que eu nunca fiz mas assim dá pra fazer rapidinho e talvez seja um experimento legal de ser feito viu é a ideia de um gap dinâmico ele ia tá abrindo e fechando e trocando de sinal também tem esse detalhe à medida que a onda oscila mas a gente pode parar isso o que a gente pode fazer na verdade é parar fazer com laser em vez de com síncroton né a gente sincroniza numa frequência e vê e vai movimentando a frequência com QCL e vendo como que o sistema ele anda né ou não mas mesmo o laser vai ter um campeonato dinâmico né acho que agora eu entendo porque você não vê no bilayer nem nos trilayer talvez no AB nem acoplamento nem nada porque o bilayer por exemplo o AB ele é assim o AA é essencialmente dois grafenos né quando tá num viramento AA é quase que um grafeno dobrado né na verdade então eu não sei viu eu acho que eu acho que esse problema de multilayer de grafeno pode ser muito interessante sim e embora a gente não saiba o que que acontece tem alguns trabalhos que foram publicados só mostrando aquela imagem ótica né da interação da mono da bi da tri com a luz com a infravermelha ela é diferente então eles usam isso pra poder distinguir o número de camadas mas não se sabe o que que acontece com a bi com a tri em relação a essas quatro partículas porque elas aparecem Oi Ingrid vou queimar a regra aqui vou jogar mais a minha meia pergunta aquela dúvida lá de trás sei lá 2017 sei lá quando foi 18 que alguns modos eles acoplavam é e a gente não sabia porquê aí enfim qual é o estado da arte hoje assim o que tipo de material poderia se acoplar com alguns modos do grafeno e qual é a regra já chegaram em alguma explicação plausível Estado vou responder sua pergunta com duas respostas tá Estado da arte porque assim o grafeno ele tem essa resposta no infravermelho plasmônica de banda larga então na verdade em cima de qualquer coisa que ele tiver dentro daquela região ali vai acoplar com o grafeno ponto só que o grafeno esse acoplamento ele acontece predominantemente com os modos de vibração fora do plano do material então vai ser mais efetivo acoplamento com materiais que tem ali esses modos fora do plano o estado da arte hoje que é um artigo da semana passada são os isolantes topológicos por que que acontece tem um artigo que foi previsto teoricamente lá de 2017 2018 que falava que ele tem esses fônons isolantes topológicos na região do terahertz que eles tem esses fônons ali ativos e você pode ter os plasmons na superfície devido ao fato dele ter essa esse ser condutor ali na superfície e já se previa um acoplamento no próprio material dos plasmos da superfície com esses fônons e saiu um artigo sobre isso na semana passada e demorou-se muito tempo para poder provar esse tipo de experimento porque de novo nosso gargalo hoje é detectores então a galera está trabalhando tem alguma coisa diferente na dispersão de plasmos por causa da dispersão de dira dos modos de superfície o plasma fica diferente tem exatamente na verdade o plasmo dependendo do material a gente no grafeno é isotrópico as componentes ali do tensor então ele fica bonitinho mas por exemplo no bec fósforo é isotrópico aí tem esses plasmos de dira que também tem diferentes tipos de plasmas tem quase unidimensionais modos quase unidimensionais nesse artigo eles não falaram sobre isso eu não vi nada parecido ainda medido medido tá porque teórico nos artigos teóricos prevesse bastante coisa mas medido ainda nada mais alguma pergunta para eu intrometer aí Léo tem seis mas agora eu vi a Rafaela está com a mão para cima então eu vou me manda um áudio vou para o final pode perguntar pode continuar a minha na verdade minha pergunta é só uma curiosidade Ingrid referência para todas nós a minha pergunta é a seguinte você sabe se alguém já fez ou se tem esforços para fazer essa nanospectroscopia sob campo magnético olha tem eu vi tem tem uma tem uns magnums né polaritons assim partículas previstas tem um trabalho desses desses magnums no archive eu posso passar referência é a única coisa que eu vi a Nispec que é fabricante do do microscópio ela está agora de olho no ultravioleta então assim eles não estão se movendo para essa parte de campos magnéticos seria muito interessante mas é porque primeiro vocês estão tentando vencer a barreira da faixa de frequência e de temperatura porque é um experimento muito difícil você tem que pensar que tem uma ponta de AFM ali se a ponta quebra dentro de um criostato você tem que fazer todo o processo é um experimento dificílimo e eu acho que o próximo passo é o UV que é super desafiador porque o comprimento de onda é meio pequeno acho que campo magnético talvez mais para frente se depois você puder me passar a referência dos magnums eu gostaria de ver estou de olho na verdade o que você está fazendo vocês estão pensando no material em si mas vamos supor que daqui a alguns anos quando você já puder varrer uma faixa de frequência maior etc na verdade o que você tem é uma cavidade para você conseguir fazer ressonância em monocamada então se você consegue aplicar campo magnético então você consegue agora ao invés de eu estudar o material você consegue estudar também o defeito em si seria ótimo o mais próximo disso que a gente vai chegar é o MFM se o grafeno fica dopado em interação com o talco por exemplo você consegue ver você vai conseguir ver seria o melhor dos mundos mas o mais próximo que a gente vai chegar disso agora é que esses muito longe disso é que esses esnons mais novos eles vêm com habilitada junto com a parte de microscópio de campo próximo todas as mil opções de FM então vai poder fazer Kelvin Probe vai poder fazer MFM tudo isso paralelo simultaneamente junto com todos esses experimentos mas eu acho que isso é o mais próximo que a gente vai chegar disso por uns anos pode voltar Leonardo não deixa o pessoal não tem mais ninguém com a mão levantada então acho que você pode voltar eu pensando que ia vir para São Paulo ficar livre do Leonardo gente não eu acho que eu perguntei as difíceis eu ia perguntar assim quando que a previsão do sistema voltar a funcionar agora é do síncrotron eu sei que vocês estão fazendo teste já tem um bom tempo começando a colocar laboratórios a funcionar ainda sem abrir para usuários externos mas como é que está a situação do síncrotron e se a gente quiser pegar pedir linha como é que isso vai funcionar? Tá eu vou falar primeiro da minha linha de tempo tá mais fácil a gente vai da linha de infravermelho a gente vai abrir para usuários externos abrir o ano que vem sem feche porque para o infravermelho para esse anel atual a gente precisa de uma alta corrente que vai demorar um pouco ainda para ser atingida porque ainda não foram instaladas as gravidades supercondutoras mas os nossos equipamentos eles têm fontes de tanto de para o infravermelho médio com laser sintonizável quanto visível então a gente vai começar operando offline tá e por enquanto a gente está recebendo só usuários internos e condicionando os sírios de um modo geral já tem uma linha funcionando que é uma linha de cristalização de proteínas ele está com baixa corrente porque assim né eles aumentam um pouco a corrente ajusta aumenta a corrente ajusta aumenta a corrente ajusta para as linhas de raio-x algumas linhas de raio-x essa corrente já é suficiente para fazer alguns experimentos então tem tomografia de raio-x funcionando cristalização de proteínas junto com a nossa linha daqui a duas semanas vai abrir uma linha de raio-x nanofoco e de raio-x coerente então já está tudo que pode funcionar com a corrente que a gente conseguiu chegar e está pronto vai abrir pesquisas relacionadas ao covid já está aberto então tudo que está funcionando aqui para o covid tem prioridade já tem alguns trabalhos de cristalização de proteínas de covid que estão saindo mas a princípio é isso no infravermelho abriu de 2022 e aí vai ser esse avanço eles vão construindo as linhas a corrente vai subindo quem conseguir operar com aquela corrente vai e quem tiver que esperar mais um pouco de corrente tem que esperar tem que fazer beleza obrigado bom depois a gente conversa mais tem umas coisas que a gente talvez a gente possa trabalhar mas a gente conversa eu mando um e-mail pra você a gente convina obrigada obrigado mais alguma pergunta comentário um comentário já que eu estou falando demais hoje foi bom demais ver a Bárbara também tá lá longe pra danar tá vendo que a gente não a gente não sai do DF a gente vai embora mas a gente tá sempre por aqui legal o pessoal tá seguindo a divulgação dos seminários e aparecendo o Ingrid pode me levar pra trabalhar com você viu eu já te fiz o convite seu orientador tá aí não nem o Cláudio nem o Ângelo você pode me aliciar vai ficar gravado a Hebele depois a gente conversa vamos acabar oficialmente aí a gente pode bater papo então se ninguém mais tiver pergunta comentário a gente vai agradecer mais uma vez a Ingrid valeu Ingrid obrigada pelo convite muito obrigada pela presença qualquer dúvida vai entrar em contato obrigada a Ingrid a Ingrid a Ingrid a Ingrid a Ingrid a Ingrid